Bem-vindos ao Isarine.tv. Hoje no Bloco do Entretenimento temos uma notícia exclusiva. O Thierry tem uma nova eleita. Quem será essa nova eleita do Thierry? Vamos ver já. O Thierry está curtindo a vida de solteiro, mas ele já estava com a Carla, como pode ver aí, Natália, a Bela e várias outras pessoas. Mas essa nova loira aí, como pode ver aí, ela se chama Laís. E é cantora também. Nossa senhora. Thierry, Thierry gosta muito de loiras, gente. O que vocês acham dessa nova loira na vida do Thierry? Pode ler mais um pouquinho aí sobre essa conversa com o Thierry e a Laís, para você entender bem o que está acontecendo. Pode ler mais um pouquinho aí. O que vocês acham da nova loira, que é a Laís, que é cantora também. Mas vamos ver as três. Aí temos a Carla, que é bailarina. Temos a Gabi, que é cantora. Temos a Laís. As três são parecidas, sim ou não? Está aí o gosto do Thierry. Como pode ver aí, as três loiras, o que vocês acham das três? Por favor, comentem aí. Inscreva-se no meu canal, para você não perder nada. E também aqui no meu canal tem vários vídeos para você entender como que chegamos a esse ponto. na vida do Thierry, da Carla, que ele também estava namorando, mas depois deixou e não sei mais quantos, para você entender essa história. Está aqui tudo no meu canal. Inscreva-se para você não perder nada. Liga as notificações. Muito obrigada por ter assistido. O que vocês acham? Tchau! Tchau!